Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal! Sir ROBLINUX Brasil! Notícias de Linux da semana, desktop, aplicativos, gráficos e jogos! Alô, ROBLINUX! Sir ROBLINUX! Novo kernel Linux 5.8 começou a ser desenvolvido. E o nosso companheiro Linus Torvaldi já declarou que vai ser trabalhoso. Será um dos maiores lançamentos de todos os tempos. A maior quantidade de arquivos alterados. E olha que teve muita solicitação que não vai entrar por vários motivos. Por exemplo, conflito de interesse no D3D12 no Linux para funcionar com o WSL2. E os candidatos de lançamento estão disponíveis para quem quiser testar no site kernel.org. Não está finalizado, pode apresentar problemas, mas usuários mais destemidos vão gostar de testar. O programa de arte Krita está agora na versão 4.3. Muito bom para quem já é designer ou quer aprender. Essa versão tem novos recursos e correções na parte de animação. Filtro Gradient Map ganhou uma forma de mudança das cores. Camadas. Volta o canais separados. Pincéis RGBA que dá um ar mais artístico no estilo de pintura, no estilo óleo, se você configurar direitinho. Continuará em beta no Android em tablets. Eles não estão 100% felizes com essa versão para Android. Então, tem coisas para melhorar ainda. Porém, no Linux e outras plataformas está muito bem. Obrigado. Krita.org. Vai lá. Baixe o ponto app image. VLC deve receber em breve a biblioteca Lib NDI. Baseada no NDI, que é proprietário apesar de ser livre de royalties, transmissão de vídeo por IP. Mas o pessoal do VLC está criando o seu próprio, sem amarras, licença LGPL. Conhecem o OBS NDI? Então é a mesma funcionalidade, mas o Lib NDI precisa ainda de mais alguns trabalhos. Nova versão do DaVinci Resolve 16.2.3, editor de vídeos free e tem para Linux. Você precisa instalar o drive proprietário tanto para placas NVIDIA quanto a AMD para usar ele por causa do suporte ao Kilda da NVIDIA ou OpenCL do grupo Kronos. Mas com o AMD você também tem a opção de instalar o Rockme, sem precisar do drive proprietário AMD GPU Pro. Essa versão aprimora o amparo ao áudio, corrige problemas com exibições de índice Fairlight, camadas de clipes de áudio clonados e agora posiciona as trilhas corretamente sobre trilhas de áudio vinculadas e etc. Eles avisam que nos fóruns da comunidade Black Magic Design você consegue um bom suporte com outros usuários e até desenvolvedores no tempo livre. O IN5.11 é a mais nova versão desse software que é a base do Proton da Valve. Dessa vez ele traz a mais nova versão do Mono 5.1.0 e dá suporte à biblioteca WPF GFX. Mais trabalhos na biblioteca UNIX separada do NTDLL. Começando os trabalhos no drive de kernel Net.io. Inicial suporte à API Print Ticket. PowerPC de 32 bits não terá mais suporte e etc. Várias correções para LOLzinho. Alô! Peton Net está crachando se o Ruin 10 estiver setado. Vamos de gráficos! O ACO, compilador criado por desenvolvedores da Valve, pode se tornar padrão para compilar shaders de gráficos Vulkan para o Drive-R e ADV de placas AMD. Foi solicitado essa semana, mas depende de outras pendências. Mas está perto! Para quem não sabe, ele está dando mais desempenho em games. Alô! rodando com Vulkan em GPUs AMD. Não esquecendo do DXVK. A CO se tornando padrão, não vai precisar daquele comando que a gente está usando atualmente para ativar ele. RADV underline pathtest igual a CO. Em breve no MESA 20.2 em desenvolvimento. Placas AMD GCN 1.0, aquelas um pouco mais antigas, mas que tem suporte a Vulkan e ao Drive-AMD GPU, vão receber em breve suporte ao UVD, Unified Video Decoder. Ele permite o uso do hardware para decodificação, por exemplo, de vídeo, de multimídia, etc. Um desenvolvedor da AMD enviou patches para serem inseridos em próximas versões do Kernel Linux. Zinc agora está dando suporte ao OpenGL 3.0. Ele converte OpenGL em Vulkan. É isso mesmo! Enquanto o DXVK converte D3D 9, 10 e 11 para Vulkan, ele converte o OpenGL. Desde sua estreia no MESA 3D, ele sempre deu suporte ao OpenGL 2.0. Então, só conseguia converter aplicativos e jogos um tanto antigos. Ainda continua, mas já é um grande avanço. Depois de desbloquear todas as extensões e dar suporte ao OpenGL 4.5, ele ainda precisa de trabalhos para sua performance, que ainda está um pouco a desejar nos testes que eu já fiz. Fique ligado para mais notícias boas em relação ao Zinc. GAMES QUE NOS MOVEM Souberam que a EA está levando para Steam praticamente todo o seu acervo, né? Pois é, e muitos deles agora sim estão rodando desde a última versão do Proton 5.0-9. Mas tem essa dica aqui que peguei no site Game on Linux e que parceiros da comunidade disponibilizaram. Titanfall 2 é um exemplo de game que dá uma gagueira momentânea, mas muito rápida, só que pode atrapalhar em algum momento. Você vai dar permissão 555 para a pasta Origin, que fica no prefixo de Windows do jogo. Deve servir para outros da EA. Segue o link com a dica. E a versão beta do programa Steam teve uma atualização no dia 15 de junho, que traz uma nova versão do Steam Linux Runtime 0.2020.0604.0. E também uma correção de segurança do diretório temporário TMPDumps em Distro Linux. Diretório que é usado para relatórios de erros. Estão jogando as demonstrações disponíveis de muitos jogos na Steam dessa época do festival? Aproveita que o tempo está acabando. Essa foi a da semana. Estão vendo essa página do github do usuário guy1524? O nome dele é Derek Lesho. E ele está trabalhando para Code Weaver como desenvolvedor. Então, esse rapaz vem há anos perseguindo uma solução para que o Easy Anti-Cheat funcione no Wine. Alguns testes dele, ele conseguia alguns segundos dentro de uma partida, mas sempre era chutado. Só que a última notícia que ele trouxe ao público foi a seguinte. Ele está contando que um outro colaborador, Blitzcrank, consiga desvirtualizar a DLL criptografada fornecida por um IO Control. Essa DLL dá erro no Wine quando o Easy Anti-Cheat tenta mapeá-la. Vamos ver se temos novidades durante a semana. Será que vai acabar a espera? Será que voltaremos a jogar Paladins? Kyuzen Royale? Apex Legends está vindo aí. Semana que vem eu trago mais Serum Linux Notícias. Obrigado por assistir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e valeu! . Você precisa instalar o drive proprietário, tanto para placas AN... A NVIDIA? O AN5.11 é a mais nova versão desse software que é baseado no Proton da Valve, que é baseado. . . . Obrigado.